Hum, a lista de atrizes gays, lésbicas, bissexuais da TV Globo só aumenta Cada dia novas revelações, novas pessoas saindo do armário Confira as novidades Fala galera, vamos jogar novidades, espalhar novidades da turma bissexual e lésbica da Globo Talita Caraúta, que se assumiu bissexual, agora está morando com uma mulher e criando seu filho Bento Também tem Bruna Linsmeia, todo mundo sabe, todo mundo já acompanhou a vida dela amorosa nas redes sociais Ela aqui sempre passeia com sua namorada, tanto pelo Rio quanto pelas redes sociais Também tem a mais nova integrante, Débora Seco, que assumiu no Lady Night da Tata Werneck Inclusive deu em cima da Tata Werneck Ela disse, já namorei uma mulher E todo mundo agora quer saber quem é essa mulher que Débora Seco namorou Também Nanda Costa e Lan Lan No último vídeo que a gente fez elas não eram casadas Agora estão casadas, morando juntos, pensando em filhinhos ou filhinhas Que o casal seja feliz Já no nosso último vídeo a gente esqueceu a Larissa Aires A loirinha linda, maravilhosa Que também se assumiu lésbica ou bissexual Sei lá, vai entender como é a vida desses atores da Globo Ela está namorando com Maria Maia Muita gente questionou no último vídeo Faltou a foto das duas juntas Bom, e são aí elas que repercutiram bem nas redes sociais Quando assumiram esse relacionamento Também tem ela, Carol Duarte Que é super preocupada com a esposa pela exposição Já que a Carol trabalha na Globo Novela atrás de novela E a esposa não, é uma pessoa comum Ela fica preocupada, mas estão bem felizes Já Giovanna Gligio Que fez papel de Samanta em Malhação E lá em Malhação era lésbica Assumiu que ela é do vale Que ela é bissexual Gosta de homem e gosta de mulher E aí, tem chance? Já Alessandra Maestrine No último vídeo a gente tratou ela como lésbica Mas muita gente avisou Olha, Alessandra gosta de homem e gosta de mulher E você, pegaria uma loira bonitinha? Também tem Marina Moschen Que negou, foi às redes sociais Diz que não namora uma figurinista da Globo Que ela gosta de homem Bom, começou a namorar com homem Mas já acabou Faltou alguém? Nos ajuda, ajuda o bloco social a fazer uma lista Celebridades da Globo Lésbica e bissexuais Ajuda a gente Se inscreve no canal Aperta no sininho Vai, por favor Curte, comenta Compartilha Bloco social Tchau, tchau